Oi, galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, eu não sei se vocês lembram ou acompanham meu canal, mas eu gravei um vídeo onde o Roblox tá banindo vários e vários países, galera, e simplesmente, né, ainda tem gente falando que não foi banido, que não é ban, isso daí é porque o Roblox caiu, os servidores do Roblox devem ter caído, tá acontecendo o mesmo erro quando caiu, o que que tá acontecendo, cara, deixa eu explicar melhor pra vocês o que que a galera tá teorizando aqui, o que que tá acontecendo também, velho, Por que que não tá mais funcionando o Roblox em um país chamado OMA, velho, exatamente, velho, pode ser que venha pro Brasil? Não sei, velho, talvez, vamos ver, mano, assista o vídeo até o final que eu vou tá explicando melhor pra todos vocês, beleza? Bom, galera, só lembrando, deixa o like nesse vídeo pra essa notícia espalhar pra mais pessoas, beleza? E também, né, imagina só você aí jogando Roblox e do nada ele cai e fica uma semana off, velho, cara, olha só o que que o RTC em português acaba falando, né, Os jogadores de OMA não estão conseguindo acessar o Roblox há mais de uma semana, fazendo com que a única solução seja usar VPN, como ainda não temos confirmações, o Roblox pode ter sido banido do país ou ter apenas caído lá, velho Mano, no vídeo anterior eu falei, né, a teoria sobre ele tá banido desse país, né, pra você que não assistiu, só procura aí no meu canal, beleza? Roblox tá banindo alguns países dele E basicamente, né, cara, agora parece que pode ter apenas caído, e essa queda, velho, vocês lerem ali junto comigo, que tá ali escrito, né, que ele tá off há mais de uma semana, galera Olha só o erro que tá dando, né, quando abre o app do Roblox, né, vocês podem tá vendo aí que sim, conseguir a print, né, quando abre o aplicativo do Roblox E, cara, parece que tá dando o mesmo erro quando o Roblox caiu, hein, galera, não lembro agora exatamente, mas acho que era mais ou menos alguma coisa assim, cara E aqui, né, a gente pode ver lá o cara aqui que mora em Oma, ou então usou VPN pra ir lá, e simplesmente tá dando, né, que esse site não pode ser acessado Apenas com VPN, cara Mano, tem muita gente falando que caiu, né, enfim, eu acho que não faz sentido muito essa teoria, não sei, né, pode ser que sim, pode ser que não Tem gente falando que foi banido do país, eu ainda acredito, tá, galera, que foi banido do país Porque, velho, como eu já falei no outro vídeo, eu vou explicar de novo aqui pra vocês O Oma aqui, né, vocês podem ver que ele fica ali no país do Oriente Médio, né, galera, vocês podem ver ali E sim, esses países aí, tava meio com, não treta com o Roblox, mas o Roblox já foi banido de lá Não sei se ele foi desbanido, né, enfim, mas agora parece que pode ter caído ou não, velho Teve um cara aqui, galera, que ele comentou o seguinte que me chamou muita atenção, ó O cara que criou três teorias, galera, olha só A primeira de todas é o seguinte, o site pode ter caído, mais provável, o governo de Oma baniu a plataforma, provavelmente também, beleza Ou três, o Roblox encerrou suas atividades no Oma, talvez devido à violação de direitos humanos Muito pouco provável, o Roblox tava com a Luobo até esses meses aí Sim, cara, realmente, a Luobo, né, já veio aí pro Roblox Enfim, velho, o Oma aí, né, galera, pra quem não sabe, é um país, né, como eu já expliquei E essas três teorias realmente faz muito, mas muito sentido, cara Qual dessas três teorias você tá mais acreditando, galera? Eu, sinceramente, tá, galera, tô acreditando mais ali que baniu a plataforma, tá Eu acredito mais do que baniu, beleza Porque, mano, cair, velho, só se o Roblox estiver mexendo nos servidores E se o Roblox realmente estiver mexendo nos servidores pra, sei lá, adicionar mais servidor, né Porque ele falou que ia adicionar mais servidor em certas partes do mundo Pode ser que aqui no Brasil, se realmente esse negócio aqui for porque o Roblox caiu A gente também sofra igual a eles, galera Não tô mentindo pra vocês Pode ser realmente que o Roblox acabe fazendo esse, sei lá, se metendo esse louco aí, né, velho Mas é muito estranho, galera Porque com VPN a gente consegue acessar ainda, né Muito, mas muito bizarro Acredito que sim, né, pode ser o Roblox apenas mexendo em servidor E sim, se eles virem aqui pra América do Sul A gente também vai estar sofrendo um pouco com o Roblox, velho Tô até com medo agora, sinceramente, tá, galera Mas podem ficar tranquilos que aqui pra gente vai tá funcionando normalmente A gente, pelo menos se você não morar em OMA Você não vai tá sofrendo de nada, beleza Agora se você morar, já era, cara Você não vai ter acesso mais no Roblox Vai ter que usar uma VPN aqui no seu Chrome E boa sorte pra tá conseguindo abrir seu Roblox, cara Porque realmente, nem com VPN dá pra abrir o Roblox É realmente um negócio muito, mas muito bizarro Mas aqui pra gente vai tá funcionando normalzinho, bonitinho, cheirosinho, tá E agora, né, como eu expliquei pra vocês, galera Se realmente foi porque o Roblox tá caindo Porque o Roblox tá mexendo em servidores de lá Aí é o problema Porque pra gente também vai acabar caindo Ou não, o Roblox ele consegue, sei lá Deixar a gente, por exemplo, um servidor gringo Porque a gente, pra quem não sabe, galera Quando a gente entra em algum jogo aqui no Roblox A gente vai pra servidor, por exemplo, sei lá De Califórnia Servidores lá pro norte, galera A gente não tem servidor aqui no Brasil ainda Aqui na América do Sul O Roblox vai tá adicionando em breve, beleza? E ele adicionando, é óbvio, mano Pra quem joga jogo de Arsenal, por exemplo Jogo, sei lá, né Jogo de PvP, batalha, assim, cara Vai ser a melhor coisa do mundo, cara Porque realmente vai tá ajudando demais Murder Mr. também vai tá ajudando demais, tá, galera? Cara, vai ser uma atualização Que quando realmente chegar aqui Servidor pra gente, galera Todo mundo vai tá agradecendo o Roblox Mano, escuta o que eu digo, velho O Arsenal, por exemplo, né Deixa eu dar um exemplo aqui Por exemplo, que eu sei que muitos de vocês Já jogaram Arsenal Ou já jogou, ainda joga, enfim Mano, vocês sabem que, mano Geralmente quando a gente entra Fica lá com cento e tanto de ping Bem provável que vai tá abaixando Pra uns 30ms, 20 Dependendo até 10 da sua internet, cara Olha só que vantagem você vai ter no Arsenal, cara Aí sim, muita gente vai tá começando a jogar Melhor do que joga Sim, realmente Tem gente que melhora por causa do ping Porque tem gente que, nada Joga lá, 500 de ping, 200 de ping E relaxa Você que tem ping alto Também vai tá abaixando demais, beleza? Qualquer jogo que você entrar no Roblox Você não vai mais ter aqueles erros de lag de internet Pelo menos eu espero Não sei se a internet for realmente muito, mas muito ruim Mas eu acho muito, mas muito difícil Porque agora iremos ter servidor aqui na América do Sul Beleza? Pode demorar um pouquinho? Pode demorar um pouquinho Mas quando tiver Todo mundo vai tá agradecendo o Roblox, beleza? Mas enfim, né galera? No entanto, eu queria mandar essas informações aqui pra vocês, né galera? Realmente, cara Se o Oma tá caindo porque o Roblox tá mexendo nos servidores dele Isso me preocupa demais, beleza? Realmente se isso daqui For porque o Oma caiu Eu não pensei nessa possibilidade quando eu gravei o outro vídeo Só pensei a possibilidade do Roblox ter sido banido pelo próprio país Não, o Roblox não vai banir o país, tá galera? Basicamente, quem bane é o próprio país, beleza? Ah, Mr. Oi, tem chance do Brasil banir o Roblox? Não, galera Não tem chance Tipo, tem uma chance Mas é muito, muito baixa mesmo, tá galera? Então calma Relaxa aqui aqui no Brasil Bem provável que não vai ser banido Mr. Oi mora em Portugal Mora, sei lá, em Cabo Verde Calma, galera Relaxa, velho Seus países Tem as regras assim do país, né? Vamos chamar de regras pra explicar melhor Mais fácil pra vocês, tá? E simplesmente, o Roblox parece que ele compre todas elas, velho A não ser se aconteceu uma treta enorme dentro do Roblox Aí bem provável que sim Ele pode ser banido demais em alguns países, tá? Mas de resto, tá tudo tranquilo Tudo seguindo as regras Tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, beleza? Mas tá aí, galera Que negócio bizarro, mano Muito, mas muito bizarro mesmo, velho Mano, queria mostrar isso aqui pra vocês, tá galera? A possibilidade disso aqui ser o Roblox caindo Isso daí me preocupa demais Porque se o Roblox tá caindo lá Porque o Roblox tá mexendo no servidor Pode ser que aqui também caia pra gente, beleza? Tem que tomar muito, mas muito cuidado Mas tá aí, galera Uma notícia mais bizarra que a outra, velho Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho Se você vai comprar Roblox ou prêmio, velho Só basicamente clica aqui Clica aqui e escreve Misteroy, velho Exatamente desse jeito Clique em ADD E pronto, mano Pode continuar comprando seu Roblox, velho Que você vai tá me ajudando demais, beleza? Tá me ajudando demais, beleza? Música 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 Música